Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bianca Pérez E hoje eu vim com a minha best friend Amanda Novamente maravilhosa Tô tão maravilhosa Hoje a gente veio fazer um desafio Dos 5 segundos Ela vai ter que falar 3 coisas em 5 segundos E depois eu E assim vai E quem ganhar Tá livre da prenda Eu vou preparar pra ela Ai amiga, não posso Gente, eu sou mais lerta Então eu não tô contando muito com a Vitória Mas eu vou tentar, vou dar o meu máximo aqui 3 comidas favoritas Stroganoff, macarrão e pizza Mano Nossa Ai meu Deus do céu 3 objetos Com B Bola, bola, bola Batom Acabou Bolo Boa, boa, boa 3 cantores ou bandas favoritas Scarlett, Anitta e Ludmilla Tá, vai Miga, esse aqui você tem que ganhar Esse aqui você tem que fazer ponto Porque, gente, a responsabilidade dela é isso Ai deixa eu vou tentar Eu não quero pagar tempo 3 filmes de romance Um homem de sorte, Porto Seguro E uma linda mulher Não tem filme Mas que eu não Conseguiu, amigo Tá vendo? Esse daqui a gente já tinha gastado Porque a bicha assistiu mais filme de romance Que em qualquer coisa 3 filmes favoritos Vamos pra recordar Orgulho e Preconceito 3 cantores sertanejos Gustavo Lima Pode ser mulher? Marilão Mendonça e Mário Maraísa É, daí você conhece Eu contei coisa que você sabe Ai, amiga, agora eu voltei pro jogo 3 doces favoritos Chocolate, doce de leite e cocada Nossa, é muito rápido É doce, amiga Eu tô entendendo Doce, é gente, doce é Nossa, cocada, muito bom Realmente Eu amo, amo Chocolate, doce de leite e leite Eu amo, amigas Literalmente Concordo 3 MCs Ai meu Deus, MC Kevin, MC Guimei, MC Kevin Acabou MC, Kevin É o Kevin É o É o Ah, então deu Mas deu Ah, então deu Então deu Agora a gente tá todo mundo Não sei Tá fácil, eu acho Porque é nervoso Três times de basquete Oca, Roma, Lakers e Spurs Nono, amor Basquete, né amiga? Vai que vem Basquete não tem como, gente Três signos É peixes, aquário e virgem Sei lá Por que Três Nomes femininos que você não gosta É Ah, é que eu não gosto Eu não sei Eu não sei Mas é ela Patrícia É isso Não sei Como assim não você vê Semperina Godofreda Eu acho que eu vou pensar nisso Na hora Que eu não gosto Que eu fiquei pensando Eu pensei Mas eu tenho amiga com esses nomes Eu vou falar o nome da menina Mas eu não gosto do meu nome Não, problema Três nomes com a letra A Amanda Aline Aline Alessandra Ah, isso é muito fácil Ai Ai, é muito fácil Por que eu pisar Três matérias que você detesta Geografia, história e português Ai, amiga É português horrível Por quê? Matemática e vida Português horrível Ai É uma merda Três marcas de esmalte Quê? Gente, risquei, colorama e eu não sei Amiga, eu tenho um monte de marca Não sei Colorama existe ainda Existe? Tem muito Eu tenho que ligar no banheiro Tem pala, tem a risquei, tem a colorama Tem aquela grandona Que é uma famosa Os caras Minha mãe conta uma vez Ai, que gosto Tá bom Três Animais que você gosta Gato, cachorro e passarinho Ai, que rápido Ah, mas eu tenho mais É muito fácil Gente, a gente curva o chão Três marcas de carro Ai, meu Deus Ford, Volkswagen e Fiat Eu falei certo? É marca aí? Não Três séries favoritas É, The Walking Dead, Fur, The Walking Dead e String Rings Dois? Sim, Fur, The Walking Dead e The Walking Dead são séries diferentes Fur, The Walking Dead Que é o antes do The Walking Dead Que legal, sério Você sabia? Não Isso é difícil Eu quero agora que eu tenho assim Gente, esqueci o terceiro temporada Me fala o que achou Ai, conta aí nos comentários Eu não sei o que é essa série É legal Aqui, ó É de Demônios É? É, em Fardia Que eles mostram lá Três times de futebol Palmeiras, Corinthians e São Paulo Caramba, velho Ai, eu não sei o que é essa coisa É, o teu marido que vive em futebol E faltou o Santos, né, amiga Tadinha, Santinha Tem que falar o Santos Verdade de futebol Que gira o São Paulo que eu não gosto do Corinthians Por que que eu estou deixando o Corinthians? Palmeiras, Santos e Guarani Melhor que São Paulo Eu não sei o que é o Corinthians Três países que desejam visitar Irlanda, Espanha e New York Uuuh, foi isso? Eu não sei se eu falei certo, gente, tá? Não Eu odeio geografia Eu também, tanto que eu falei aquela hora Geografia, que eu odeio Três comidas com a letra C Meu Deus, carne é... Carne é... Carne... Car... Nossa, amiga, tem tanta coisa Mano, chocolate Carne, chocolate Tem carambola Tem... Caju Caju Tem tanta coisa, tipo... Não sei, gente Então esse foi o vídeo de hoje Vídeo de nada Agora tem prenda É empreenda E só ligada que vai ser a prenda Não é a gente falou no começo do vídeo Que vai ser a prenda? Não, amiga Eu vou preparar pra um delicioso Copo com pimenta Limão e alho Não tô assinando pra você, velho Sempre foi mais legal Uma pessoa legal e agradável Vai tomar do mesmo jeito Gente, agora estamos aqui na cozinha Minha amiga vai preparar Eu tô muito nervosa Eu tô amando isso Vamos ver, gente Vou mostrar aí como fazer uma bela de uma batida Pra sua melhor amiga Jesus Amiga, vai ficar muito gostosa É cheio de você Amiga, com alho E pimenta, não Vai ficar bom Tem demais, mano Tem demais, né? Tem pouco Que ficar pouco Ainda com um pouco de água Não, amiga Pera Que maldosa Ai, não Gente, que maldade Mano Ah, só pra contar Eu odeio isso aqui Mano Ai, amiga Vai... Ah! Eu amei Meu Deus Talvez eu ponho um pouco mais fácil Ai, gente Ai, meu Deus Isso aqui é bom, gente Isso aqui eu gosto Ai, tá Só que essa daqui Eu acho forte Pimenta Ai, meu Deus Eu tô amando Maravilhoso Gente, ó Agora eu vou gravar ela Ai, amiga Não vai ficar Isso que é maravilhoso Você quer pôr um pouco de água aqui, amiga? Eu acho que eu vou vomitar Real Eu acho Eu vou vomitar Melhor Melhor Vemitar Não, não Tô, tá bom Vomente comigo Ai, meu Deus Mano Nossa Nossa Cheiro Tá maravilhoso Ai, velho Eu super recomendo Vocês tomarem Aham Uma ótima mistura Deixa eu tomar Vai, amiga Toma Tá maravilhoso Mano Você não vai Olha Eu tô querendo vomitar Com o cheiro Olha o cheiro de alho Coloca assim, ó Coloca Já engole Já era O edal De alho A gente tá amando Isso, ó Amiga, mas eu não vou virar Não, tá Dá um golão É muita coisa, mano Beleza Mas tem que dar um golão Com gosto Golão com gosto E, amiga Mano, tá cheirando o alho Só tem alho Na sua volta Se você quiser põe mais Põe Aquela Mano, cara Um golão, hein Sério, amiga Sério Sério Ai, eu te devolvo Ai, eu te devolvo Não, bonita Ai, meu Deus Ai Eu amei esse vídeo, gente Ai, minha Que foi? O que que eu ia fazer? Ah, mas nem tava tão ruim assim Por favor Ai, mano Nossa, foi que foi Acabou com o negócio Sério? Não foi nem a pimenta? Não, eu deixei de pimenta Nossa, eu gosto disso aqui Jogando no lixo Agora tô com gosto de canela Minha do céu Que gosto de alho, mano Ai, gente Nossa, tô me recuperando Tô comendo uma bala de canela Que eu nem gosto muito Sério Gente Com essa bola aqui na boca Vou terminar o vídeo Eu amei Pode me chamar Para gravar E se de novo Que eu amei A gente vai voltar Com mais desafios Né? Sem likes É a meta Pra Amandinha voltar E a gente fazer Mais desafios, tá? É isso aí, gente Se vocês gostaram Faz o que, amiga? Se inscreve no canal Comenta Compartilha Dê sua opinião Ativa o sininho Comenta aí O que você quer Que a gente faça Esse desafio Que a gente topa tudo A gente volta Topa tudo E ela vai perder a próxima Por favor, mano Gente, é assim A gente termina o nosso vídeo Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau